Mas tá sempre aperto em você Nesses lábios rai Menos a felicidade Tomem os meus dedos longos Em versos tristes que eu lento Nem aquilo a que me entregou Já me dá contentamento Pois tem até a vida Me faz sentir alegria E aí E aí E aí E aí E aí